Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da Revista de Imprensa. Hoje é sábado 27 de Abril, o nosso Benfica joga, há eleições no Porto e quem é que faz manchetes? Rosa Schmidt e a sua conferência de imprensa. Nada de estranhar. Vamos ver os nossos manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje o Benfica volta a entrar em campo e disputa assim a partida com o Sporting Braga em pleno Estádio da Luz. No Futebol Clube do Porto é dia de eleições. Jorge Nuno veste André Vilas Boas. Mas quem faz a maior parte das manchetes, adivinhem quem? O nosso treinador Roger Schmidt, com as suas exigências relativamente aos adeptos. Mas já iremos lá. Vamos começar então por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso sinal Amigo do Norte, o jogo. Dia Dragão. Pinto da Costa, André Vilas Boas e Nuno Lobo disputam a presidência do Futebol Clube do Porto. Urnas abrem às 9 da manhã e encerram às 8 da noite. Esperado a afluência recorde de 44 mesas disponíveis. Resultados anunciados pelo presidente da mesa da Assembleia Geral no site do clube. E aqui está. Finalmente chegámos ao dia do grande circo. E não estou a dizer isso de forma prejurativa. Circo porque tem sido uma troca de acusações constantes, principalmente entre Jorge Nuno e André Vilas Boas. Nuno Lobo tem-se mantido assim um bocadinho à parte. Talvez porque sabe que não é assim o principal candidato a poder ganhar estas eleições. Ainda aqui, Artem Nish reclamou à Amarela. Russo de Sabogal é o novo líder após chegada ao sprint em Vila Nova de Polares. Vitória na etapa foi para Santiago Mesa da FAPEL. E ainda aqui no Sporting, Debast cresce de defesa a três. Verkauten, ex-treinador dos Leões e agora na Federação Belga, elogia o alvo de Amorim. E aqui está o Sporting e os seus ex-funcionários a fazer assim a propaganda do costume. Mas a nós o que nos interessa é o destaque do nosso Benfica. Schmidt passa a bola a Rui Costa, técnico que coloca o futuro nas mãos do presidente. Se eu não for o seto, ele dir-me-á. Entretanto, Rui Duarte diz, lutamos sempre pelos três pontos. E temos então hoje um Benfica Braga às seis da tarde em pleno Estádio da Luz. E já o frisei várias vezes esta semana. É uma partida importantíssima. Até porque este fim de semana temos um Futebol Clube do Porto Sporting. E o Benfica pode garantir já este fim de semana a concretização do segundo lugar. E estar assim mais perto da entrada direta na Champions League. E ao fim e ao cabo, uma vez que não conseguimos ganhar o campeonato, é importante garantir este mesmo segundo lugar. Vamos agora ver então as capas dos jornais da Capital. E começamos como sempre com o jornal O Record. Se querem cuspir, fiquem em casa. Roger Schmidt volta a enfrentar adeptos e deixa aviso. Não perdoe este tipo de atitudes. Aceitamos as críticas, mas não a este nível. E se eu não for o melhor treinador para o Benfica, o presidente vai dizer-me. Águias tentam segurar o segundo lugar e adiar o título. Contestação em faro, valeu multa. E entretanto, diz o técnico que lançou, Pubil é como Maicon. Ora, e temos então várias notícias relativamente ao nosso Benfica. Começando aqui pelo ex-técnico que lançou Pubil, que o compara com Maicon. Bom, não sei qual é o Maicon que está a falar, se é o defesa que chegou no Inter ou aquele que chegou no Futebol Clube do Porto. Mas tal e qual, como já o disse ontem, não vou comentar uma transferência que não está concretizada. Relativamente a que há triste notícia que podemos ser multado para o ex-técnico sem faro, não posso estar mais descontente e, pelo mesmo facto, não posso estar em mais acordo com o Roger Schmidt. Esta não é a maneira dos adeptos ou dos sócios se expressarem. Podem sim dizer que o treinador é incompetente, que o treinador não serve, mas não é necessário nem cuspir, nem arremessar objetos para dentro das quatro linhas, nem durante o jogo, nem após o mesmo ter terminado. Isto não é a forma de se comportar como um verdadeiro benfiquista. Queres reclamar? Tens todo o direito. Não estás feliz? Tens todo o direito de o mostrar e de o dizer. Eu não sou ninguém para estar aqui a dar lições de moral, mas simplesmente não posso concordar com este tipo de comportamentos. Marquês, com fato de campeão, Câmara Municipal de Lisboa prepara celebrações e estrutura erguida em redor da estátua. Festejos espontâneos são assim prevenidos. Gênio, ao mais alto nível, esteve com presidentes de Portugal e de Moçambique. E, de alunos em questão, é hora de Amorim se poder explicar. Ainda aqui hoje no Futebol Clube do Porto, saiba tudo sobre as eleições. O dragão vai hoje a votos. Pinto da Costa, as Vilas Boas e Nuno Lobo estão na corrida. A afluência histórica está à vista. Francisco e Nico disparam na reta final. E aqui temos, então, um destaque mínimo para as eleições no Futebol Clube do Porto. E com isto não posso estar em acordo, pois é umas eleições bastante importantes para um dos clubes mais importantes a nível nacional. Mas é muito mais importante dar aqui estas bicadas ao Benfica e pôr, então, as palavras de Roger Schmidt em grande assim na manchete, pois, ao fim e ao cabo, trata-se de vender jornais. Vamos ver, então, o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. O presidente diz-me se deixar de ser o treinador certo. Roger Schmidt reconhece que o Benfica não ganhou o suficiente esta época. Após os acidentes de Faro, diz ainda o mesmo, não quer relação com aqueles dez adeptos que atiraram coisas e cuspiram nos meus jogadores. E temos, então, aqui, Rui Costa e Roger Schmidt e não percebo esta imagem de Rui Costa. Olhem-me para um pormenor que parece que está assim como se estivesse a gamar algo e, sinceramente, acho que a imagem não pode ser tecido mais propositada. Não vou tentar agora vender, foi um mero acaso por esta imagem de Rui Costa. Com tantas que temos tido nos últimos dias, inclusivamente com o mesmo a comentar a situação da Roger Schmidt e vão escolher esta imagem onde o mesmo nem sequer está vestido assim a preceito. Foi claramente uma imagem apanhada na rua e o interesse é mostrar, assim, o gesto feito pelo nosso presidente. É hoje! Pinto da Costa e André Vilas Boas vão a votos. Pela quarta vez em 42 anos, o atual presidente terá concorrência no ato eleitoral. E aqui não posso estar de acordo também com esta capa do jornal A Bola, pois, tal e igual como referiram os outros dois jornais anteriores, não é uma campanha a dois e sim a três. E está incorreto deixarem um dos candidatos de fora da manchete. Eu percebo que pode ser um candidato menor, no entanto, há que respeitar todos de igual maneira. Ainda aqui no Sporting, Ruben Amorim explica hoje ida a Londres. Com certeza ou mesmo feio aos saldos. E é isso que deve dizer, então, para os adeptos leoninos. Não fui a Londres tratado de nenhum contrato, fui apenas pelo bom tempo que se faz viver aqui em Inglaterra. Para o caso não saberem, está chuva e bastante frio. Ainda aqui na nossa liga, GV1002, Aroca2. E é isto que temos então feito à revista da prensa desportiva nacional. E o grande destaque para nós benfiquistas devia ser a partida com o Sporting Braga. Mas infelizmente não o é. E é assim as declarações de Roger Schmidt e a sua crítica uma vez mais ao comportamento dos adeptos benfiquistas. Não vou voltar a comentar, pois já disse o que é que acho de ambas as situações. As que aconteceram no Estádio da Luz e as que aconteceram fora de portas. Relativamente à partida de hoje, também já o disse várias vezes, é uma partida importantíssima. Ganhámos um a zero na pedreira e eu estive lá. Foi um jogo apertado e não é isso que eu espero esta noite num Estádio da Luz. Espero um jogo solvente do Benfica e que possa ganhar com contundência, pois este Braga não me assusta e acho que o Benfica está de volta à sua melhor versão. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.